O amor chegou pra mim Assim sem avisar, sem me dizer E quando o sol nascer Eu vou voltar pra te dizer Eu não fiz, teve todo o espetáculo na chegada O resto tá desenvolvendo É porque tem, de vez em quando rolou até discussão sobre isso Em rede social, essas coisas, o pessoal conversando Tipo, você é um cara que não sei o que Canta tantas músicas que fala de amor Tem uma música primeira do primeiro disco Já não dá mais pra acreditar no amor Mas não é o amor, o amor real O amor como eu vejo ele Que seria o amor fati Em termos mais filosóficos Porque na verdade eu acho que a gente tem essa ideia De tipo assim, que o amor é alguma coisa Externa a gente Ou um estado Mais elevado Onde a gente tem que chegar Mas quando na verdade eu percebo que tipo assim Na verdade parece conversa meio Nova era, mas não é Que na verdade tudo é amor Tudo faz parte de um ciclo O amor fati é você amar o seu destino As coisas que vão acontecer com você Que estão por vir É você abraçar essa jornada E aceitar Tanto o lado positivo e as coisas ruins que vão vir Então por isso que eu digo assim Como não soubesse o céu azul Eu fui feliz só com os seus beijos Deixei de enxergar ao meu redor Então tipo assim, esse amor que não dá pra acreditar Que na verdade estreia mais próximo do que a gente chama de paixão Que é aquela cegueira Que você só acredita naquela coisa E você na verdade muitas vezes Tá apaixonado pelo reflexo de você mesmo Suas próprias ideias De seus próprios objetivos Você tá com uma pessoa Você tá numa casa porque você achava que a vizinhança era assim Você tá com aquela mulher porque ela fazia aquela coisa Que você achava que era interessante Então na verdade você não tá apaixonado pela pessoa Pela casa Pelo emprego que você tem Por nada disso Você tá apaixonado pelas suas próprias ideias Você tá apaixonado por você mesmo E isso não tem nada a ver com amor Amor tem a ver você estar muito mais preparado E capaz pra se submeter a essa grande jornada A vida, o mundo que é amor Sim, sempre fui de acreditar no amor Mas nunca pensei que chegaria ao fim Quando não se houvesse um céu azul Fui feliz só com os teus beijos Deixei de enxergar ao meu redor Entreguei aos teus desejos Estia o seu pavôs Mas surge o teu olhar que me atrai Que eu sabia que ia machucar Já não dá mais Já não dá mais Já não dá mais Já não dá mais Se acaso for um vaso sem flor Um quadro sem flor Não arriscaria a vida Pinta essa dor Eu rego esse amor Trago a minha vida Tanto tentei Mas nem foi fácil assim Mas acreditei No sonho acordei O amor não tem de ser assim Já não dá mais Pra acreditar no amor Já não dá mais Já não dá mais Pra acreditar no amor Já não dá mais Se acaso for um Poxa meu pai e você Então eu acho que tipo assim Minha música ela conta muito A minha história mesmo Coisas que eu vivo no dia a dia Não sei o que papá Então não sei o que papá É terrível né Mas pois bem Conta a minha história Conta as coisas que eu vivo E de certa forma Eu vejo no meu processo artístico A coisa da sublimação Então eu acho que Isso é o que mais tem a ver com amor Eu vivo as minhas paixões Pessoais E as coisas mais subjetivas também E de certa forma Quando eu não realizo na carne Realizo na música Então eu acho que Essa é a ligação do amor Com a minha música Uh! Então eu acho que a minha música É a ligação do amor 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 Que eu costumo falar assim, meus melhores amigos Esse é outro que já é morto Que é o Nietzsche E ele tem uma história que é O Grande Retorno Que é Que eu tomo pra mim muito isso Que é tipo assim uma justificação estética Da existência, por isso que eu escolhi fazer arte Eu estudei economia e relações internacionais Que eu acho fascinante Também, me interessa pra caramba Mas eu acho que eu vejo Emprestando o pensamento dele, eu vejo muito isso Que nossa vida é um quadro, é um livro em branco E tipo assim Não há um sentido definitivo Mas nós temos a capacidade De imprimir um sentido, eu acho Essa é a grande diferença E eu acho que o sentido, como artista Eu acho que o sentido que a gente tem que imprimir é estético É a gente pensar que a vida da gente é um quadro É um filme, é um disco Um livro E você tomar a caneta, pegar a paleta E você tocar a sua história, contar a sua história Eu acho que isso ajuda nessa hora Que eu te digo de você ter Uma presença de espírito Para os momentos mais difíceis Você pensar que aqui é só mais um capítulo Da sua história É só mais um momento da sua história Que coisas melhores vão vir E você se tornar realmente um cara fluente Eloquente nesse contar da sua própria história Você preparar a história que você quer contar O próximo ato Ou o próximo disco Porque eu acho que no final O que resta é só isso É uma obra, é uma estética É o rastro que você deixa Que lembranças que você vai deixar Que experiências que você teve Se eu abro a porta e conto Minha história É pra fazer uma canção de amor pra alguém Chico acorda, escolhe cada nota E a solidão me faz pensar em mim também Quem vai fazer uma canção pra mim Quem vai lembrar que um dia eu estive aqui Se vão lembrar do dia em que eu partirei E se lembrar do dia em que eu partirei E se lembrar do dia em que eu partirei E se lembrar do dia em que eu partirei Só pra fazer um coração bater feliz E se lembrar do dia em que eu partirei E se lembrar do dia em que eu partirei E se lembrar do dia em que eu partirei Então, minha relação não só com a música e com a arte Mas com a vida é bem essa, sabe? Uma justificação estética Eu quero viver bonito Eu quero ir pra praia Eu quero amar Eu quero tocar Eu quero aprender coisas novas Fazer coisas fascinantes que encantem as pessoas Fazer reais conexões com as pessoas Eu acho que essa é a justificativa Acho não, da minha vida com certeza é Mas eu acho que essa deveria ser uma das justificativas mais dignas Pra existência do ser humano Oi, eu sou o Pedro Cel Eu sou o cara por trás do Eu Sou e do canal Co-Creativo Eu tô convidando você aqui agora Pra acessar a minha campanha de crowdfunding recorrente Pelo unlock.fund.co-creativo Se você quiser, você pode contribuir mensalmente Pra que eu continue gerando vídeos inspiradores E trazendo uma economia mais colaborativa Você também pode acessar os vídeos ao lado E continuar assistindo os episódios do Eu Sou Compartilhe o vídeo E a gente se vê na próxima Beleza?